Oi galera, eu vou fazer o unboxing hoje do que chegou aqui. Comecei a abrir, lembrei que eu tinha que fazer o vídeo do unboxing. Peraí, tira esse resto aqui. É aquela capinha do iPhone. Então quando chega, vem o comprovante de compra aqui, declaração de imposto. Porque é coisa de compra internacional, comprovante da Amazon. Depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, essa aqui é a capinha da Armor Series, a parte de trás. Aqui está dizendo que ela é a prova de Water, que é água. Queda. Dust, que é poeira. Porque se eu olhar aqui, no quadro eu vou mostrar, não entra poeira nessa coisa aqui. E Crush, que é quebradura. Então vamos lá. Peraí. Vou tirar isso aqui. Só um minuto, eu estou sem faca. Vou puxar aqui o cabelo. Devia ter pegado o canivete. Então essa é a capinha. Ela vem aqui com a proteção aqui. Se você olhar do lado, ela tem umas paradinhas aqui que dá para ver. Vamos ver se eu consigo abri-la aqui. Você tira por trás aqui. Tem proteção também. Aqui. Aqui do lado aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tem uma manha aqui. Deixa eu ver se... Ah, tá. Você puxa por... Primeiro. E aí é água de lá. Nossa, é difícil abrir. Achei que é mais fácil. E aí puxa aqui, puxa aqui e tá aí. Dizendo ele que é isso tudo aqui. Eu vou fazer o teste e vou colocar no vídeo para ver se é a prova de água, queda, poeira e... Vamos ver se vai funcionar, né. Então aqui vem com um manualzinho aqui. Deixa eu ver se tem que... Ah, ele tá colado aqui. Explicando como que usa tudo em inglês, né, cara. Se eu comprar coisa em inglês e... E tem que saber um pouquinho pelo menos poder mexer. Aqui embaixo vem um cabo, alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Acho que é um cabo de áudio. Um computadorzinho. Isso aqui, na verdade, é aquela alcinha que você quiser colocar aqui do lado aqui, ó. Porque tem como você encaixar ela bem aqui, ó. Pra você segurar aqui, aqui. Você coloca aí, ela encaixa. Pra poder usar isso aqui pendurado, entendeu? É... Eu vou fazer o teste e depois eu coloco pra vocês. E essa capinha é considerada a capa número 1 pra iPhone. Porque ela protege contra tudo isso que tá dizendo aqui. Então eu vou testar e depois eu coloco o vídeo pra vocês. Se funciona mesmo, né. Debaixo da áudio, terra e tudo isso, etc. Tá bom? Agora aqui tá a capinha por dentro. Pra ver como é que é aqui, ó. Tem a proteção aqui na lateral. Também tem a proteção aqui, ó. Pra você lacrar quando fechar o iPhone. E a proteção aqui. Ela é fofinha, né. Por dentro. Pra poder evitar a questão de queda, né. E colocar no iPhone. Eu vou fazer o teste. Não vou colocar no iPhone porque eu sou pobre. Eu vou colocar essa capinha aqui que vem com ele. Eu enchei de papel. Porque papel é fácil pra saber se ele molhou. Enfiei aqui. E vou deixar meia hora submersa ali dentro. Tá. Deixa eu colocar isso. Só pra mim poder fechar. Só um minutinho, tá. Tem que ser bem encaixado aqui na lateral. Esses pinos aqui, ó. Eles são encaixados aqui. Você vai e lacra a parte aqui. Deixa eu fechar aqui. Vira a parte de cima aqui. Puxou. Coloca a outra. Fechou. E essa lateral aqui, ó. Ela tem que ser fechada. Você tem que empurrar. Porque se você olhar aqui, dá pra ver que tá saindo fora. Então, você tem que apertar e fechar. Tá certo. Ele tá fechado. Vai prosseguir. A mendota. Então, ele tá todo marcado aqui na lateral. Na outra parte. E atrás. E dá pra ver o papelzinho lá dentro. É só olhar com calma. Então, vou colocar aqui dentro da água. Tomar. Só que essa capinha, essa cana, ela boia. Né. Tá pra ver que ela tá boiando. Então, vou colocar um copo com café. Com água, na verdade. Na café. E vou deixar aqui. Um período de meia hora. Tá. E aí, depois a gente volta. Pra ver que que deu. Isso aqui. Nessa capinha. Tá. Já completou meia hora que a capinha tá ali dentro da água. Eu vou tirar. Né. E nós vamos ver que que vai dar isso. Isso. Então. Boiou. Parece que não tem nada do lado de dentro. Eu vou confirmar direitinho. Eu vou botar aqui. Eu vou enxugar a parte externa, né. De fora. Pra ter certeza que ficou limpo. Peraí que eu vou tentar fazer isso. Vou botar o iPhone aqui. E vou tentar segurar, enxugar isso aqui. Porque... Vamos ver aqui. Pelo que eu vi, parece que tá até bem limpo. Vou dar uma enxugada aqui. Em geral. Vamos rolar. Tô sem tripé. Se eu gosto de balançar a câmera. Não liga não, galera. Vai melhorar. Assiste mais vídeo meu aí que logo eu arrumo um tripé. Pra poder assistir comigo. Bom. Deu a impressão de que tá tudo bem lá dentro, né. O papel não molhou. Toma. Bom. Eu tiro a certeza de que todos os cantinhos estão enxugados aqui, ó. Só pra, né, ter certeza de que... Vou dar mais um enxugado uma vez. E aí, voltei. E essa capinha, você tem que pegar a manha dela pra abrir e com o tempo ela... Você pega o jeito pra ela poder abrir. Então, vamos lá. Aqui no lacre, você puxa essa parte aqui primeiro. Vou trocar minha mão. Vou trocar minha mão. Não sou canhoto. Sou destra. Você puxa ela aqui. E aí a outra sai. Tá úmido. Tá percebendo que tá úmido. Mas só do lado de fora da capinha. Até então. Vamos lá. A outra agora. Caraca. Eu tô sem dinheiro. Por isso que tá demorando assim. Vamos aqui então. Dá pra ver que tem coisa molhada aqui, ó. Só na parte externa. E vamos tirar aqui pra ver. Papel completamente seco. Vou até pegar pra ter certeza. Porque, né? A gente tem que ter certeza do que a gente tá comprando. Cara, eu pirei agora. Porque essa parte interna tá praticamente... Tá seco, cara. Não tem nada molhado. A parte ali onde ficaria a câmera tá intacta. Parte interna aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó. Então o papel tá tudo seco. O plástico. Nem sinal. Dá pra ver. Se eu fizer aqui. Acho que dá um reflexo. Nem sinal de umidade. E a parte interna também não. Vou botar um close aqui. Não tem nada molhado. Então o que molhou é essa parte aqui. Porque molha mesmo. Na parte de fora mais nada entrou aqui, ó. A partir do momento que tá aqui dentro. Não tem nada molhado aqui. Vem empatando, viu? Vale... Vale a pena comprar. Então vou lacrar aqui de novo pra vocês verem. Essa parte aqui, ó. Que você tem que encaixar as pecinhas aqui dentro. Compensa demais da conta. Se você comprar essa capinha aqui. Eu tô prendendo a minha toalha. Pera aí. Só um minutinho. Vou tirar. Um pouquinho que tava lá. Botou aqui. Fechou aqui. Gente, capinha da Outer Box. Vale a pena mesmo. Compre. E dá uma curtida aí no meu vídeo. Ou deixe um comentário na pergunta. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.